Como esse evento é também um evento de novidades, de tudo que é coisa da cultura pop, tem muita novidade nos quadrinhos, ainda mais de João Pessoa. Meu primeiro quadrinho, Operação Gragão Negro, que eu consegui financiar através de Catarse. Aí é a primeira vez que eu estou expondo ele. Eu participei da primeira Comic Con lá em São Paulo e assim, essa aqui está igual, assim, não está devendo nada. E ter um evento desse tamanho aqui no Nordeste, Recife, pertinho da gente lá de uma pessoa, é incrível, assim. Está sendo incrível, encontrando pessoas que acompanham o nosso trabalho pela internet, conhecendo pessoalmente, está sendo bem incrível. É gente do Nordeste inteiro participando mesmo do evento e você também pode ser uma das pessoas a se juntar a esse grupo. O evento ainda acontece amanhã aqui no Recife, os portões abrem às 11 horas da manhã e fica até de noite. Vem aqui para a Comic Con Experience Tour, porque está sendo um evento massa, cheio de gente diferente e muita cultura pop. A gente fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo domingo para você. Tchau! A gente fica por aqui.